Um dos veículos foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal na BR-153 em Morrinhos, a 130 quilômetros de Goiânia. Dentro do ônibus estavam 29 pessoas que participaram dos ataques em Brasília. Elas voltavam para Piraí do Sul, município do interior do Paraná, a 1.200 quilômetros do Distrito Federal. Com exceção de uma estrada vicinal na divisa entre Minas Gerais e o Distrito Federal, todos os acessos para Brasília passam para o território goiano. Por isso, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal montaram bloqueios e abordaram todos os ônibus de turismo que estavam indo para a capital federal ou voltando. Pelo menos 30 veículos transportavam cerca de mil pessoas que se identificavam como manifestantes. Nós recebemos os reportes de inteligência e imediatamente nós reforçamos todo o efetivo que a gente tinha disponível, todas as viaturas para os mais de 3 mil quilômetros de rodovias federais que cortam o estado de Goiás. Dentro do ônibus, homens, mulheres e até crianças. Oito veículos estavam na lista de apreensões emitidas pelo ministro Alexandre de Moraes porque teriam sido identificados transportando pessoas que participaram dos ataques. Todos os ocupantes foram levados para a sede da Polícia Federal, em Goiânia, para prestarem depoimento. A investigação também vai apurar quem pagou pelo transporte das pessoas. Nós vamos continuar investigando essas pessoas. Esse ônibus esteve em Brasília a pedido de alguém. Alguém financiou esse ônibus em Brasília para estar lá. Então nós temos que checar essas informações, identificar essas pessoas para que possamos responsabilizá-las devidamente. Obrigado.